A defesa foi muito bem, não deu espaço para ele correr, nem para virar para o gol. Montiel. Diego Souza. Início de jogo, vamos ver qual dos times vai conseguir abrir o placar. Ela vem por cima. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Chegou na marcação e recuperou a bola. A posição é boa. Abriu ali pela direita. E recebeu a bola. Adriano López. Adriano López. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. E o time consegue conter o avanço do adversário. Adriano. E aí E aí